Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os mimos que o Banco Inter mandou para nós aqui do canal. Eu quero compartilhar com vocês os mimos recebidos do Banco Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, eu estou a caráter aqui de Natal com o meu gorrinho aqui do Papai Noel. Quero realmente desejar a todos vocês mais um vídeo. Feliz Natal para todos vocês. Vamos ver os mimos então do Banco Inter. Primeiro, a canequinha do Banco Inter que de vez em quando já aparece aqui no canal. Aí, logicamente, que veio nesta caixa, da alta manhã da caixa, pelos correios, personalizado por sinal. Vem esse Banco Inter na caixa, tudo direitinho, muito legal também. Veio o porquinho do Banco Inter que é o cofrinho, onde você pode colocar sua moedinha aqui dentro. O joaquinho e o lipinho ficam doidos por esse porquinho. Um já põe para o belenéu. E esse é o que você precisa guardar para o joaquinho e o lipinho não acabarem com o meu porquinho do Banco Inter. Um copo do Banco Inter, muito legal também. Fazer novas escolhas é evoluir. Banco Inter. Aí, você fecha aqui e coloca o seu canudinho aqui nesse copo do Banco Inter. Vai contando aí, hein? Tem também essa bolsinha aqui que o Banco Inter mandou para a gente. E aqui dentro eu tenho o kit para celular. Então, na bolsinha eu tenho aqui também o kit para celular recebido também do Banco Inter. Ok? Vai contando aí. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente. Se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador. Vire membro do canal clicando nesse botãozinho azul. Seja membro e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários. E também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Veio também um caderninho de anotações, um bloquinho de anotações. Olha que legal. Bonitinho também. Em nome do Banco Inter, o canal Alta Renda. Olha que maravilha. Vamos tampando aqui. O Banco Inter copiou do meu canal. Isso aqui, ó. Então, eu já mandei para alguns membros do canal esse porta-cartão, né? Então, aqui você vai colocar o porta-cartão. Ó. O porta-cartão, né? Que nós temos aqui do Banco Inter. Igualzinho do canal, né? Igualzinho do canal. E tem o envelope em agradecimento ao nosso canal. Eu vou ler para vocês, né? Esse envelope aqui, então, mais brinde aqui, né? Considera-se como um brinde, um cartão. O que eu achei legal desse envelope, né? Diferente de todos que eu já recebi aqui, lógico, alguns fazem da mesma forma que o Inter fez. Mas esse eu achei especial, né? Então, eu quero ler para vocês o que o Banco Inter acabou mandando para mim. Eu quero ler para vocês o que o Banco Inter escreveu para mim à mão, né? Então, você vê que eles têm um carinho, realmente, pelo nosso canal, né? Eles fizeram a mão. Você pode ver, ó. E eu quero ler para vocês, então. E aí, Leandro? Acompanhamos todos os vídeos do seu canal do YouTube. É muito bom quando encontramos pessoas que, assim como nós, trabalham para que as pessoas saibam controlar suas finanças e conheçam os serviços gratuitos e completos que a nossa conta oferece. O pior, as tarifas altíssimas que tiram a oportunidade de investir bem o seu dinheiro nunca mudaram. Junto aos brindes que preparamos especialmente para você, vejamos cada vez mais sucesso com o canal que tem feito a diferença na vida financeira de milhares de pessoas. Abraço à equipe do Banco Inter. Então, achei legal, né? Esse carinho pelo nosso canal. Segundo eles assistem todos os nossos vídeos que a gente solta, né? Então, muito legal mesmo. Então, esse foi o mimo, né? Que o Banco Inter mandou para a gente no canal. Eu gostei muito. O porquinho já tinha recebido um, né? Do Banco Inter uma vez. A canequinha também. Fico feliz, né? O Banco Inter realmente é um dos melhores bancos digitais, junto com alguns que eu já linkei aqui no canal. Estou muito satisfeito também com o Banco Inter. E muito feliz pelo carinho que eles têm pelo nosso canal, né? Eu recebi aqui em nome de todos vocês inscritos e membros do canal também. Fico feliz pelo Banco Inter ter lembrado do nosso canal mais uma vez em 2018. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês, aos seus familiares, aos seus filhos, a todos que assistem o nosso canal, que acompanham o nosso canal desde o início. Veio chegando, chegou agora. Sejam todos vocês muito bem-vindos e desejo a todos vocês um Feliz Natal com muita energia positiva para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!